Mais alto dos laterais, por isso foi escolhido De jogo em Tóquio, aqui Guaíba Bola movimentada de Deleon, Deleon entregando para Mário Sérgio Mário Sérgio atravessa de brisar o gramado pelo grande círculo do gramado entregando Mano em Tóquio, pintou com o souvenir, que diferença Levando uma bola pelo setor intermediário do Grêmio Passa agora para Mário Sérgio Mário Sérgio pelo grande círculo para Oswaldo Oswaldo para Deleon, Deleon agora passando uma bola para Mário Sérgio Grêmio no toque de bola, Mário Sérgio empatou de lado para Oswaldo Entrou pelo lado de Antô, o camisa número 5 que é China Cobrou para Tarcísio, passou Começou o Grêmio a jogar Carada dominada pelo Mazarop que entrega para Deleon Deleon para Mário Sérgio, Mário Sérgio joga mais pelo meio do campo Paulo César Cajun está fixo lá pela ponta esquerda Bola para o Mário Sérgio, Paulo Cajun está pedindo completamente livre Eles não viram que Alberto domina, atacando o Grêmio Bola para Mário Sérgio, Mário Sérgio olhou, todo mundo marcado Ainda com Mário Sérgio, Mário Sérgio olhou, deu de calque ganhar para Renato Renato para pela ponta direita, para Mário Sérgio, batou no peito e vai entregar agora E por essa relação, Cajun está mais marginalizado O centro do Grêmio é Mário Sérgio Passaram pelo campo de ataque, o corte do Deleon Deleon me entregando para Mário Sérgio Volta a bola para Mário Sérgio, Mário Sérgio Reculeu, fora da grande área, tentou Passou o balão para o Sérgio Jogadores de reservas, o técnico Espinosa, o vice-presidente Alberto Galia O médico Zildo Bongari, todos olham atento No segundo palco Entrou Paulo Roberto, bola foi levantada Para o Parciso, tempo no meio-dia, 14 minutos em Tóquio Uma bola movimentada para Mário Sérgio Mário Sérgio carregando pelo meio Uma jogada pessoal de Mário Sérgio Tem o ataque, ele passa em profundo Irá com o jogador Hugo Deleon Hugo Deleon entregando para Mário Sérgio Mário Sérgio dominando pelo grande círculo do gramado Carregando Mário Sérgio, atravessa de prisão do gramado Entra a bola com Mário Sérgio, Mário Sérgio procurando passar Pelo meio, tocou nas costas Hugo Deleon para cima do Magado, procurou passar Tocou para Mário Sérgio, para Deleon, Deleon campeão da Europa Bom, os dois times estão se respeitando muito Haja vista aqui dos 22 jogadores 20, porque eu vou te contar Bola com Deleon, Deleon entregando para Mário Sérgio Mário Sérgio pela minha esquerda Na tentativa do Grêmio Porto Alegre Bola com Mário Sérgio, Mário Sérgio procura passar Em profundidade para o Tarciso Recolheu uma bola, diminuiu de perna Agora para Deleon, congestionado o setor Bola para Mário Sérgio, Mário Sérgio procurou um espaço Olhou, todo mundo marcando Ainda bola com Mário Sérgio, Roberto Bola, Roberto entregou para Mário Sérgio Mário Sérgio está na ponta direita Parou, olhou, todo mundo marcado Ainda bola de Paulo Que era a bola para o Grêmio de China Tinha entregando para Mário Sérgio Mário Sérgio subindo para o campo de ataque Vai levando uma bola para Mário Sérgio Mário Sérgio carregando Ainda bola com Mário Sérgio Mário Sérgio olhou, todo mundo marcado Mário Sérgio transmitindo o som do Aiba Para todo o Brasil Uma bola com Mário Sérgio O time do Grêmio Porto Alegre Arremesso do lado pelo Caju Mário Sérgio entregando uma bola para Mário Sérgio Mário Sérgio Grêmio e um burgo aqui do Aiba 26 de bola Bola com o Deleon Deleon entregando para Mário Sérgio Todo o time do Ambro Deu uma bola de China Entregando agora para Mário Sérgio Mário Sérgio está pelo lado direito Articulando na jornada Combatido por dois alemães Parou, tocou Ponomia 0x0 Atenção Mário Sérgio Levantou no meio Prepara-se Mário Sérgio Para trazer a cobrança Você está vendo aí um replay Seu estilo do futebol na Europa Goleiro do Mirapique na área Voltou agora para Paulo Roberto Paulo Roberto para Mário Sérgio Na decisão do Mundial de Clubes E o estádio fica assim A bola com Mário Sérgio Do Deleon Voltou a bola para China Gira para Mário Sérgio De 1º para Renato Está impedido Vindo para o ataque Com o Jerônimos Recupera Mário Sérgio De 1º para Renato Renato Não basta Saga levando Para o Hartley Voltou a bola para Mário Sérgio De 1º Para o Paulo César gesticulou Os dois ergueram os braços Se cumprimentando O China tirou a bola Com objetividade da área do Grame E aí a bola parada 40 minutos Vamos ter pelo menos Mais 5 agora Mais 45 Mais 50 minutos De falcanhar Renato para Mário Sérgio Mário Sérgio Entrou pela ponta direita Prevalou A tensão Entrou O Lauro Quadros O Grêmio só não pode Essa é a minha única preocupação Dar uma de seleção brasileira O ano passado 2 ou 3 ou 4 Tudo bem Vamos garantir Vamos garantir isso de 1 a 0 Para para Mário Sérgio Mário Sérgio Para Paulo No tempo Prepara-se para fazer a cobrança De Doutor Mário Sérgio Bate no alemão Ficou a bola Para Mário Sérgio Capricha Mário Sérgio Olha o domínio de bola Oswaldo Entrou Bola passada Para Vermaier Vermaier perdeu Para Mário Sérgio De novo O Grêmio vai com Mário Sérgio Mário Sérgio Em profundidade Para Paulo Roberto Entrou agora Paulo Roberto Para o lado direito Para realizar laterais Para cobrança De lances manuais É verdade De compensação O Burgo tem uma Mudar para quê? O Paulo César recebeu Do Renato E entregou para Mário Sérgio Mário Sérgio Para dele Caju dominou De cabeça Para Mário Sérgio Dominou no chão Colocando Passa a bola para China China para Caju Caju para Mário Sérgio Passou por 2 Lava ele Trancado Derrubando Contados Com o toque de bola Do time do Grêmio Olha lá Olha lá Paulo Caju Para Mário Sérgio Entrou pela grande área Preparou Trocou no meio Entrada da grande área Para Hansen Quarta Mário Sérgio Recuperou para o Grêmio Passando uma bola Para o Oswaldo Dois adições Não dá Tá entendido Oswaldo Para Mário Sérgio Mário Sérgio Tem cabeça Tem técnica Tem calma Lá vai ele Tocou Para o Oswaldo Entrou Agora pelo meio Com Mário Sérgio O maestro Do time do Grêmio Aqui em toque Marcado da bola De Paulo Roberto Para Mário Sérgio Para Renato Futebol aplicado Em sério Prepara-se para fazer a cobrança Agora Mário Sérgio Levantou Oswaldo E para Caio Caio atrasou Para Mário Sérgio Controla o jogo Mário Sérgio No grande círculo Do gramado Tentou passar agora Para Paulo César Magalhães Para reforçar Com o Chile Bom amigo Dois homens de marcação Na intermediária do Grêmio Olha lá Mário Sérgio Artifica na entrada Grande área Cortou o Deleon Deleon para Mário Sérgio Olha o de Mazaropi Mazaropi para Caio Caio para Mário Sérgio Mário Sérgio De perna esquerda para Caio Grande bola Tarcísio está Seu companheiro de equipe Camisa número 9 Diretor Hansen Volta para Mário Sérgio Olha a calma dele Entregando agora para Renato Mário Sérgio tocou Deixou para China China para Mário Sérgio Para Caio Encoberta Camisa número 4 Adiantado Jacobs Perdeu para Deleon Deleon para Mário Sérgio Cabeça na ideia Para Mário Sérgio Mário Sérgio Para Deleon Deleon Me entregando para Mário Sérgio Mário Sérgio Carregou ainda Bola com Mário Sérgio Tocou para fora Caio Muito nervoso E o Bonamigo Partiu para a bola Mário Sérgio Mário Sérgio Levantou o jogo aéreo Subiu para a cabeçada Deleon No segundo palco Renato Ações na prorrogação Lauro É está me sentindo Está me palpitando Quero dizer Estou sentindo o cheiro De jogo heróico Aqui em Tóquio Prepara-se para fazer a cobrança Paulo César Magalhães Entregou para Mário Sérgio Vai Driblou o primeiro Tocou para Mário Sérgio Deleon para a China Gira para Mário Sérgio Mário jogando para cá E caiu de cabeça Agora para Mário Sérgio Mário Sérgio Televisão Prepara-se para fazer a cobrança Mário Sérgio Tirou o quarto Renato dá para Mário Sérgio Vamos para os últimos 15 minutos Trasburger Você sabe onde pisa Deleon entregou a bola Para Mário Sérgio Mário Sérgio Pela meia-esquerda Procura passar para cá Atenção Mário Sérgio Cobrou Au Ponto direito Cortou Paulo César Magalhães Conseguiu o espaço Mário Sérgio A bola de Mário Sérgio Mário Sérgio Vai passar agora para cá Ele deixou escapar No tempo regulamentar Agora pegou Agora para Paulo Sérgio Olha o perigo Paulo César Magalhães Corta Deleon para Mário Sérgio Olha lá Jerônimo Já tirou Bateu No Baideck Para Mário Sérgio No contra-ataque do Mário Segura essa bola aí Entregou agora para Tarcísio Tarcísio dominou Atrasou para Mário Sérgio Renato pediu Mário Sérgio mandou Para Renato Atenção Saiu de posição legal Bola para Mário Sérgio Mário Sérgio dominou Pode devolver para Tarcísio Entra o Caio Vai marcar Preparou De esquerda Ataque do Grêmio Com a bola dominada Um alemão Escapou o terceiro gol Mas o título Não vai escapar Bate na zaga Para Caio Para Mário Sérgio O Grêmio tem três jogadores De novo no campo de ataque Vamos ver se Está pedindo calma